Olá, boa tarde. Eu me chamo Karen, sou engenheira química formada na UniSanta desde 2018. Atualmente eu trabalho como trainee numa multinacional chamada Avon e o processo de trainee é justamente um preparativo, um processo de treinamento para que a gente consiga conduzir uma área gerencial da empresa. Então é uma carreira muito importante, muito requisitada, principalmente pós-formação e eu confesso para vocês que o fato de eu ter feito a faculdade na Universidade Santa Cecília e ter me colocado à disposição para fazer trabalhos voluntários foi o que chamou muito a atenção da empresa, além de outras coisas, claro, que a gente sempre procura fazer, mas é muito importante, eu procuro sempre deixar claro que é importante a gente se colocar à disposição para fazer trabalhos voluntários. O curso de engenharia química oferece treinamento no laboratório de operações unitárias, é um laboratório que você pode trabalhar como voluntário, realizar experimentos, realizar iniciações científicas, mestrado e até o doutorado. Então se existe essa oportunidade, por que não aproveitar? E foi isso que eu fiz e hoje em dia eu digo para vocês que valeu muito a pena ter tomado essa decisão, ter feito o curso de engenharia química e ter usado esse momento, eu digo para vocês que valeu muito a pena eu ter tomado essa decisão, ter feito o curso de engenharia química, mas principalmente ter me colocado como voluntária para poder trabalhar na faculdade, trabalhar no laboratório de operações unitárias e conseguir experiência suficiente para que eu estivesse pronta para o mercado de trabalho. Então essa é minha dica, meu conselho, aproveitem todas as oportunidades que a faculdade oferece, porque são muitas e valem a pena.